Para iniciar o trabalho com língua de sinais, a gente faz alguns exercícios, porque muitas vezes fica enferrujado. Afinal de contas, nós estamos acostumados a pensar com a mente e falar com a boca. Neste momento, nós vamos pensar com a mente e falar com as mãos, e também, em alguns momentos, com a boca. Então, eu preciso o quê? Eu preciso que vocês façam algum exercício. Um deles é, com a mão em ar, vocês esticam o dedo midinho, o anelar, o dedo médio, o dedo indicador e o polegar. Neste mesmo sentido, de volta. Se começou com o dedo midinho, agora abre com o polegar. E depois fecha. Para que é isso? Para começar a fazer este exercício. Este exercício pode ser com as duas mãos, pode ser com uma mão só. Mas é necessário e é importante, já vai ajudar vocês a fazer um sinal. Por exemplo, coloque isto aqui assim, em evolução, abrindo e fechando em evolução. Coloca na frente do rosto, já é um sinal bonito. Aqui na testa, galinha. Galinha ou galo, vai depender do sinal complementar que você vai colocar em relação ao sexo.